A ida para São Bento 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 Menina, pensa bem nisto, tua vaidade me espanta Para cantar-nos comigo, vai afinar a garganta Já chegámos jantamento, passamos-te logo a ti Já chegámos a caramela, viva nossa frecchia Já chegámos a caramela, viva nossa frecchia Já chegámos a caramela, viva nossa frecchia A CIDADE NO BRASIL